Não há nada pior quando eu saio Do que chegar no fim da noite e nada aconteceu E o céu vai clareando e a noite chega ao fim E ninguém, ninguém, ninguém apareceu Não há nada pior quando eu saio Do que chegar no fim da noite só com o cheiro de cigarro Será que tem no mundo alguém que vai te completar? Eu sei que você passa a vida inteira procurar Alguém me salve por favor Das letras falsas de amor Estou cansado de canções que falam de um amor perfeito Isso nunca existiu Pra não dizer que não falei de flores Como é tão fácil se entregar Deixar a vinda deprimir Dinheiro, beleza Não compra uma paixão Sofrer, deixar de lutar Não cura depressão Alguém me salve por favor Das letras falsas de amor Estou cansado de canções que falam De um amor perfeito De um amor perfeito Isso nunca existiu Alguém me salve por favor Das letras falsas de amor Estou cansado de canções que falam De um amor perfeito Isso nunca existiu Essa é a canção que fala de um amor perfeito Essa é a canção que fala de um amor perfeito Essa é a canção que fala de um amor perfeito Só que nunca existiu